Ao longo de 2021, a Tesla cresceu mais de 157%, e este rápido crescimento foi trazendo mais e mais projetos de destaque de Elon Musk, como a SpaceX com seus foguetes, a Tesla com seus carros elétricos ultramodernos, na geração de energia solar e até mesmo com a Open A, sua empresa paralela de inteligência artificial. Elon Musk, o CEO de todas as empresas em uma recente apresentação do robô Tesla, outro produto que promete mudar tudo, expôs que a criação do robô, em parte, é para implementar toda a tecnologia já disponível de suas empresas em um robô top de linha no mercado. Isso mostra que futuros projetos e produtos das empresas de Musk virão com a estratégia de ter alta tecnologia já testada e aprovada, fazendo com que o produto já saia com alta qualidade e melhor experiência para o consumidor. E a prova está no seu novo produto, o smartphone Tesla de modelo Pi. Espera-se que o celular revolucione a indústria de dispositivos eletrônicos e mude tudo. E é isso que veremos nesse vídeo, o novo projeto Tesla, um smartphone modelo Pi, veremos algumas especificações do dispositivo e também veremos o porquê o celular Tesla pode deixar marcas, como Apple e Samsung comendo poeira. Seja bem-vindo! Acomode-se confortavelmente e preste muita atenção, porque agora é a hora do avanço. Aqui você encontra novidades sobre o cenário tecnológico, então para se manter atualizado, você precisa se inscrever e ativar o sininho. Aqui você recebe conteúdos todas as semanas, não se esqueça da sua inscrição. Enfim, bora para o vídeo! Antes de partirmos para o porquê o celular Tesla pode revolucionar o mundo, vamos ver algumas especificações e designer do smartphone. O desenvolvimento do smartphone conta com a ajuda de Antônio de Rosa. Ele é um designer que criou alguns dos conceitos mais impressionantes da Apple, incluindo alguns dos modelos iPhones, Macs e outros aparelhos incríveis. Agora ele está de volta com a participação no desenvolvimento do celular Tesla. Além de seu design futurista e painel de carregamento solar, o modelo Pi promete ser o aparelho perfeito para otimizar o lado técnico da vida. Visto que é um produto Tesla, podemos esperar que a sustentabilidade seja uma das principais características de sua produção. E de acordo com o vídeo conceito do modelo Pi Tesla, a parte traseira do celular tem uma placa solar, o que permite que o celular fique no sol e parcialmente seja carregado. Portanto, este telefone da Tesla também tem um recurso de carregamento solar integrado. Essas quatro câmeras serão alinhadas em um padrão de quadrado semelhante ao iPhone 12 da Apple, mas não temos informações sobre a qualidade dos pixels das câmeras. A câmera frontal ainda não é visível no modelo, mas as apostas dos especialistas é que será colocada ao lado do painel de carregamento solar na parte superior do dispositivo. A tela frontal do telefone é projetada com um bloqueio de toque ultrassônico para acelerar o acesso a todos os aplicativos e serviços necessários ao seu alcance. A data de lançamento do smartphone Tesla permanece ainda desconhecida, assim como vários outros recursos do smartphone, como por exemplo, as capacidades de processamento e recursos de armazenamento. O celular Tesla será um dos produtos mais diretamente integrados com outros produtos da franquia do que qualquer outra rede de tecnologias no mercado. Naturalmente, podemos esperar ver o modelo Pi sendo usado para gerenciar o aplicativo Tesla, que pode ser usado para controlar uma gama de produtos Tesla. Isso já ultrapassa muitos dispositivos consagrados no mercado. Mas a primeira coisa a mencionar que deixará o celular Tesla de forma disparada na frente dos concorrentes é a bateria. Embora as principais empresas de smartphones do mundo atualmente seja a Apple e a Samsung, e todas elas fizeram melhorias para as baterias com novas versões, elas continuam com uma vida que se esgota em cerca de um dia e a velocidade de carregamento não é muito rápida. Já o smartphone da Tesla será capaz de usar a bateria com a tecnologia mais avançada do mundo atualmente, porque a Tesla tem como foco a produção de baterias para seus veículos elétricos, fazendo assim com que as baterias dos smartphones Tesla durem cerca de 5 vezes ou até mais tempo a mais que os smartphones das empresas concorrentes. O segundo motivo por que o modelo Tesla Pi pode ser uma grande revolução no cenário e as empresas perderão na corrida tecnológica é que a Tesla pode ser autônoma em conectar-se à internet sem ter que passar pela rede móvel. De acordo com a Tesla, o telefone irá ter suporte a uma internet com velocidade de download e upload de 210 megabytes por segundo via satélites Starlink, o que é uma velocidade incrível. A Starlink é um projeto de desenvolvimento de constelações de satélites em andamento pela empresa americana Space X de Elon Musk para desenvolver uma plataforma de satélites de baixo custo e alto desempenho para implementar um novo sistema de comunicação baseado na internet. Enquanto isso, smartphones como iPhone e Android ainda dependerão de operadoras de rede para fornecer internet para seus clientes. Exemplos de operadoras de rede, temos as redes Claro, Tim, Vivo e Oi aqui no Brasil. Essas redes costumam causar transtornos aos usuários, porque às vezes eles vão para áreas remotas ou até mesmo o pacote chega ao limite, trazendo limitações ao uso da internet. Isso com certeza causa problemas no dia a dia de uma pessoa no século XXI. No entanto, o modelo Tesla Pi corrigirá isso. O celular será conectado à internet via satélites Starlink, o que deixa o smartphone Tesla 10 vezes à frente das empresas já consolidadas. Terceiro motivo é que no futuro, o celular modelo Pi Tesla será uma ferramenta de suporte eficaz para pessoas com paralisia, porque será integrado com a tecnologia Neuralink. O projeto Neuralink envolve um chip que é implantado no cérebro humano, com fim de ajudar pessoas com problemas neurológicos, a interagir de melhor forma com seu cérebro, podendo servir até de cura de certos problemas. Isso significa que com o smartphone, os usuários serão capazes de monitorar suas próprias atividades cerebrais e saúde neurológica com seu dispositivo, colocando virtualmente a chave de sua mente na ponta dos dedos. A próxima razão é que o smartphone será capaz de sincronizar com os veículos elétricos e controlá-los. Esta pode ser uma característica exclusiva que Elon Musk tem calculado para anexar aos modelos da Tesla. Quando os smartphones Tesla serem sincronizados com os carros elétricos, fará dos dispositivos e veículos uma dupla perfeita, então você só precisará tocar no telefone e você comandará seus veículos por completo. Além disso, os usuários também poderão monitorar o status de uso do veículo e os parâmetros do carro através deste celular. Pode ser esperado que o smartphone Tesla seja definido para funcionar como uma espécie de carteira digital para seus donos. Como Elon Musk é a favor das finanças digitais, sendo uma das mentes por trás da transferência digital, usuários de tais tecnologias poderão ter certeza de que os serviços serão bem integrados em seus smartphones, além de armazenar moeda tradicional e agindo como uma plataforma para banco online. O smartphone Tesla também permitirá que os usuários se envolvam no mercado de criptomoedas mais fluidamente. Nos últimos anos, Elon Musk sozinho teve uma gigantesca influência sobre o mercado de criptomoedas, onde a Tesla ajudou a promover e popularizar o uso de bitcoins, permitindo que seus clientes comprassem seus veículos elétricos através das criptomoedas. E como uma das principais prioridades de Elon Musk é colonizar Marte, acreditar que o smartphone poderia ser utilizado para minerar moedas digitais marcianas não é uma coisa distante, já que tal colônia terá de ter um sistema capitalista por trás. Isso significa essencialmente que usuários do modelo Tesla Pi serão capazes de ganhar dinheiro simplesmente usando seus smartphones para explorar o planeta vermelho. Além disso, no futuro, o smartphone Tesla será usado em mais missões espaciais e projetos subsequentes da SpaceX. Embora atualmente os astronautas das missões espaciais da SpaceX utilizem dispositivos Apple, incluindo iPads, iPhones e Apple Watch para coletar dados do espaço, logo que o modelo Pi da Tesla for oficialmente lançado, toda a tripulação da SpaceX só precisaria usar esse smartphone para registrar informações de saúde para os astronautas, como níveis de oxigênio no sangue, frequência cardíaca, movimento de ritmo e sono, sem ter que confiar muito em outros dispositivos. Quais recursos você gostaria de adicionar neste telefone? E na sua opinião, se for lançado, quanto que vai ser o preço de venda? Sinta-se à vontade para comentar abaixo deste vídeo. A única coisa que eu peço a você é inscrever-se no canal para receber mais insights de Elon Musk e suas empresas. Aproveita e fortalece o canal com seu like. Isso motiva muito eu trazer mais conteúdos de qualidade.